Antes da quarentena, eu fazia stream de jogos, né? Eu gostava de fazer stream de jogos. Divulgava, fazia as lives você jogando pro pessoal que... Exatamente. Só que eu não tinha... Eu não poderia mostrar pro público que eu era de religião, que o pessoal tinha esse preconceito. Não aceitava? Não aceitava. Não, o público dos games não aceitava? Não, não aceitava. O pessoal é muito cabeça fechada. O público do game é muito fechado. É, e são... As pessoas que jogam são muito cabeça fechada. São bem céticos, né? Bem fechados na tecnologia, né? É, bem certinhos, tipo, sabe? Muito playboy também. Então, eu não podia mostrar pro público que me acompanhava. Daquela época que era de games. E não podia mostrar pras pessoas que eu mexia com religião. Porque senão as pessoas não iam querer jogar comigo. Entendeu? Então, tipo assim, era na miúda. E aí, nessa mesma época que eu comecei a estudar cartas. Só que eu comecei a abandonar a espiritualidade de novo. Focou só nas cartas. Focou só nas cartas. E no game. E no game. Só que aí, o que que aconteceu? Nesse mesmo tempo, Exu Veludo apareceu. Meu segundo Exu. Né? Que é o que tá hoje de frente comigo. Exu Veludo apareceu. Ficou um tempo. E me abandonou. Abandonou. Falei, tá. Só ficava Exu Caveira vendo em mim. Porque Dama da Noite, ela só trabalha comigo no astral. Mas você chegou a procurar? Porque ele veio trabalhar um pouco e você saiu? Ou você só aceitou, tipo... Não, só aceitei. Porque, assim, eu já tava querendo me afastar um pouco pra focar no mundo dos games. Porque eu tava pegando muita visualização. Tava ganhando muito bem. Tava pegando muita visualização. E aí foi que Dama da Noite começou a pegar na minha cabeça. Você tem certeza que é isso que você quer? Só jogava assim. Aham. Você tem certeza que você quer isso? E aí... Vinha estudos pra me fazer. E eu não fazia. Estudos que, assim... Por exemplo... Coisas de época. Vamos lá. Coisas de 1600, 1800. Eu amo essas coisas de época. E vinha esses estudos. Algumas coisas eu estudava, mas só que eu ignorava. Alguns estudos de entidade eu tinha ali, mas eu não tinha um 100%. Que eu tenho hoje um pouco de conhecimento. Só que naquela época eu não tinha muito conhecimento. Então eu falei assim... Ah... Vou me afastar da espiritualidade. Continuo a minha vida aqui. Depois deixo ir. Né? E aí... Comecei a subir. Peguei um contrato com o Facebook. Aquela época lá dos contratos do Facebook. Exatamente. Aquela época. Já era. Comecei a me sentir. Não precisava mais da espiritualidade. Não precisava mais de nada. Né? Comecei a me sentir. Aí... A espiritualidade começou a me pegar de novo. Só que agora em radiar. De eu passar mal. Ah, começava... Aí já veio mais forte. Aí já veio mais forte. E nesse negócio de contrato do Facebook, você tem que fazer live todos os dias, né? E meu contrato era de um ano. Da água pro vinho, eu pegando, vamos lá, 1500 a 1000 pessoas, eu comecei a pegar 200. Do nada. Caiu azio demais. E aí eu comecei a fazer o quê? Escondido. Um agrado pra pombageira pra ver se ela me ajudava. E não tinha respostas. Aí você já... Quando eu abri o oráculo, não tinha respostas. Era como se não tivesse nada. Como se tivesse, em geral, te abandonado um dia assim. Exatamente. Porque eu abandonei eles, mas abandonou. E aí eu... E agora, o que eu vou fazer? Três meses antes de eu perder meu contrato com o Facebook, a espiritualidade falou, você não vai renovar esse contrato. Você não vai renovar. Deixou avisada. Você não vai. Você botou o Marféu ou não? Você falou, ah... Oh, caramba. Eu, naquele momento, eu senti que eu não ia renovar mesmo. Sabe? Então, todos os meus amigos que pegavam menos número que eu, renovou e eu não renovei. Só que quando eu falo isso três meses atrás, quando foi lá na minha reunião com o Facebook, eu já sabia. Então, não foi algo que, tipo assim, me... Que impactou. Que impactou. Mas o dinheiro que eu peguei foi o suficiente pra me construir as minhas coisas que precisava de elemento, de alimentar as entidades. Entendeu? Quanto que é um contrato do Facebook? Ó, um contrato mínimo. É. Na época, era 1.200 doll. Por mês. 1.200 doll, que dá 7.600. Pra você fazer live... Pra fazer live. Era 90 horas de live. Quantas? 90 horas de live por mês. 90 horas de live por mês. É. O meu contrato era o mínimo. Tinha gente lá que recebia um contrato. Mano. Quanto mais horas? Exatamente. E aí, o que aconteceu? Naquele momento, eu senti que eu não ia mais ir pra frente, né? Isso aí. Aí, sussurraram na minha cabeça. Por que você não faz conteúdo de religião? Aí, eu olhei. Como que meus amigos me sentiriam vendo eu com roupa de Exu, falando de Exu? Eu vou perder todas as minhas amizades. Sim. Vou perder tudo. Não queria. Na segunda vez, de novo. Bem um sonho. Como que eu tô hoje? Eu tava sonhando. Entendeu? O jeito que você faz hoje, que você produz os seus conteúdos. O jeito que eu faço 8, hoje, eu tava sonhando na época. E eu achava que era uma miragem. Você já se via como eu tava hoje. Exatamente. Era uma miragem. Então, tipo assim. Aí, entrou a questão da primeira vez lá. Se eu vi a Dama da Noite como minha mãe e meu pai como chaguinha, e eu tô me vendo agora grande ali no TikTok, na faixa de seus 1 milhão, por que não tentar? Fiz o primeiro... Criei uma... Eu tinha uma conta de 600 mil seguidores, que era só relacionada a gamers. Sim. Né? Eu falei. Eu não vou postar nessa conta. Por quê? O meu público, ele vai me hatear. E aí, ele já tá nichado, né? Exatamente. É público de game? Se eu jogar coisa de macumba aqui, o pessoal vai sentar o fuzil em cima de mim. Desculpa o palavreado. Ah, mas é. Aí, eu falei. Vou fazer um Apoletes 2. A conta secundária. Se alguém começar a falar muita abobrinha, eu falo. Gente, é um fake isso aí. É um fake. Eu tava brincando. Aham. Fiz o primeiro vídeo. E postei. Como são os médios de Chocaveira. E fui dormir. Acordei no outro dia, 200 mil visualizações. Mas você falou. Opa. Como assim? Vídeo de game eu não tô batendo nem 30 mil visualizações. E vídeo de religião batendo tudo isso. Tem alguma coisa errada. Aí, já deu engajamento. Na sua cabeça, um ânimo. Vou tentar. Segundo vídeo, 300 mil. Terceiro vídeo, 400 mil. E foi subindo. Uma conta, a minha conta primária, eu demorei um mês. Não, na verdade, eu demorei quatro meses pra subir 10k. A de religião, em uma semana, eu já tava com 20k. A senhora falou. É esse daqui que eu vou, hein? Esquece agora, é só isso. Aí, a espiritualidade começou a ficar mais forte em mim. E eu falei, o quê? Vamos tirar as roupas que tá dentro do guarda-roupa. Tirar tudo que tá dentro do guarda-roupa. Pra gente começar a trabalhar em cima disso. Porque se a espiritualidade tá abrindo esse caminho pra mim mesmo, eu ter virado as costas pra eles, vamos ver qual vai ser a deles. Ou, eu tinha esse pensamento também, que era um pensamento muito pequeno. Ou eles vão me colocar lá em cima e depois vai me dar rasteira. Que nem eu dei a rasteira neles. Eu fiquei pensando assim, né? Tipo, chega lá, vamos lá, 50 mil seguidores e eu, ai, pfff. Corta. Né? Comecei. E aí, eu comecei a fazer o quê no TikTok? Quando eu entrei no TikTok, não tinha muito conteúdo de religião. Tinha algumas pessoas, tinha um grupinho de algumas meninas e alguns meninos que fazia. Mas era vídeo replicado. Que, tipo assim, um fazia uma ideia e os outros copiavam. Sim. Mas era sempre aquele conteúdo, tipo assim. Era bom, na época, aquilo ali que me ajudou bastante a querer fazer aquilo ali. Mas, assim, era um pouco... Não era nada muito inovador. É, era coisas mais puxadas pra direita também, né? Pra preto velho, baiano. E eu sempre fui ligado, mas é Exu e Pomba Gira. E Dama da Noite é a questão desse encanto, que eu sempre gostei de encanto. Dama da Noite é muito bom pra encanto de atração. Né? E aí, eu falei assim, cara, o meu quarto de gamer, era um cenário assim, todo gamer, eu arranquei tudo. Fiz um castelo. Cenário. Coloquei iluminação assim, falei, agora. Comecei a gravar vídeo, mas só que eu comecei a colocar coisas que acontecem na gira. Sim. No modo engraçado. Coisas que pessoas se identificam. E aí já era, começou. E aí, nessa época, eu lembro que eu tava postando 100 vídeos por mês. Tá, galera? O segredo aí, ó, de vocês crescerem, são 100 vídeos por mês. Não adianta vocês me procurar pra fazer pactuação com o que for, achando que é só ficar sentado. Que vai ficar aí, é. Era 100 vídeos por mês, eu postava. É trabalho, mano. Trabalho. Sabe? Eu virava só isso. E eu não tava ganhando dinheiro com isso. É, porque o TikTok tá então monetizando. O TikTok não tava monetizando nessa época. Não tava. Não, ano passado. Final. E aí, eu não tava. Só que assim, aí eu fazia o jogo de baralho. Odeio TikTok. Sério? Não, não. Tô falando isso aqui porque... Só que eu fazia o jogo de baralho, só que pra amigos, porque ainda aquele TikTok tava estourando e meus amigos de live não tava sabendo. Eu escondi e eu não postava no Instagram, porque o meu Instagram era público de game. Você não queria passar a imagem ali? Então, eu não queria passar a imagem. Só que eu comecei a crescer mais lá. E aí eu falei, e agora? E aí uma hora... É, uma hora... Aí as pessoas dentro do jogo do GTA começavam a falar, ah, o Apolo mexe com Macumba. Começou a mexer com Macumba. Não vou matar mais ele aqui. No grupo de amizade, não mexe com ele, começou a mexer com Macumba. Caralho, é foda. Entendeu? Eu falei, você tinha que ter medo antes. Eu já tava bem antes. Doido das ideias. Eu vou pegar você no GTA, pessoal. Nem eu não tiro mais. Exatamente, né? E aí começou... Eu comecei a crescer. Sabe? E aí as páginas começaram a pegar meus vídeos e replicar. E aí, há um momento que eu já tinha de mentalidade, como eu já tinha trabalhado com o YouTube, TikTok, Kawaii, Facebook. Eu já sabia como trabalhar com o público de religião. Sabe como? Eu comecei a replicar os vídeos em todos os lugares. O mesmo vídeo. Enquanto o pessoal só postava no TikTok, eu catava o meu vídeo. Aí criei uma conta nova pra YouTube, uma conta nova pra Kawaii. E começava a repostar. Em todos os lugares. Instagram, né? Tudo. Até social assim que não tem engajamento, eu postava. Sim. E aí começou a entregar pra vários públicos. E aí começou a entrar o público que não era de religião. Porque eu não sei o que aconteceu. Claro que é tipo assim, hoje eu entendo que foi a espiritualidade que colocou isso. Que meus vídeos começaram a entregar pra vários públicos que não eram de religião. E ao mesmo tempo pros cristões também. Entendeu? Então tipo assim, os cristões, eles ficavam falando, Deus vai acabar com você. Deus vai te destruir. Só que eles não entendiam que eles me ajudavam. Porque eles pegavam o meu vídeo e repostavam numa forma de me ofender. Só que eles atraíam pessoas pra mim. A pessoa queria saber quem era aquele cara do vídeo. Exatamente. E achou engraçado, se identificou, vai procurar mais vídeo. E aí nessa época, todo mundo tava gravando vídeo como? De roupa branca. E eu lá parecendo um maluco de roupa preta gravando coisa de Exumirim. As pessoas não sabiam o que era um Exumirim. Muitas das pessoas. É, e bate curiosidade, né? E a curiosidade, o que é um Exumirim? Sabe? E eu falava, caramba, comecei a puxar um assunto. Se eu falar alguma coisa errada de Exumirim aqui, o pessoal vai me sentar a lenha. Vai falar, não, é um diabo, não sei o que. É isso, aquilo. E aí começou, né? Trazer muito público. Misturado. E aí eu comecei a fazer o quê? Já jogou aquele jogo Red Dead? Sim, já. Você viu que ele é de época. Aquele jogo é perfeito. Muito bom mesmo. Eu comecei a pegar histórias que o povo contava de histórias de Exu e Pombagira. Comecei a gravar. E comecei a postar, gravar cenas dentro do Red Dead. E postar. Você já entrou o game com a... História da Pombagira Sete Saias. História da Pombagira Tal. Já era. Aí toda a minha rede social subiu. Estourou ali. Subiu. Sabe? Só que um vídeo desse pra me produzir era uma semana. Caraca. Porque eu tinha que sincronizar os bonecos. Sim. Falar. Era muita coisa. Né? E aí eu comecei a aumentar as produções. De fazer, fazer, fazer. Subiu minhas redes sociais. Porque só nessa época que eu tava postando esses vídeos, só dava esses vídeos na internet. E aí expandiu esses vídeos e entregou pra muita gente. E aí depois eu entrei mais no conteúdo de Exu Mirim. Que Exu Mirim me ajudou bastante também. Exu Mirim é um Exu muito vivo na minha vida. As pessoas elas têm medo de Exu Mirim. De cutuar Exu Mirim. As pessoas têm muito preconceito com Exu Mirim. Exu Mirim é ótimo. Exu Mirim entra em lugares que às vezes tem espírito que não entra. Tem lugar às vezes que Exu não entra. Exu Mirim entra pra resolver. Entende? Exemplo. Vamos fazer uma exposição. Tem algum reino. Vamos lá. Às vezes tem encruzilhada. Tem calunga. Calunga grande. Calunga pequena. O Exu Mirim consegue às vezes passar nesses lugares. Muitas vezes até ser despercebido. Eu acredito. Tá? É uma crença minha que às vezes ele se transforma numa outra energia pra passar desses lugares. Se disfarce ali. Isso. Um disfarce. Entendeu? Porque Exu Mirim ele é muito bom. Só que as pessoas elas têm medo. Principalmente terreiro de Umbanda. Alguns terreiros de Umbanda eles não cultuam Exu Mirim. Mas por que isso tem medo? Ah, eles têm... Ó, eu sempre pergunto pra pessoa. Por que você tem medo de Exu Mirim? Ah, ele pode botar fogo na minha casa. Qualquer coisa pode botar fogo na sua casa. Sim, pô. Uma vela que você coloca errada caiu. Um fio desencapado. Exatamente. Entendeu? Então as pessoas têm muito preconceito. Por exemplo, uma vez eu fui num terreiro de Umbanda. Simplesmente era uma festa. Falou, ó, pra trazer as roupas de suas entidades e tal, tal, tal. Aí cheguei lá. Quando perguntaram, falou assim, Ah, sua entidade é qual? Numa pergunta aleatória, falou Exu Caveira. Olha, não vai poder.